A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé Abel, mesmo depois de morto ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão ao ser chamado por Deus obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó que também receberam a mesma promessa de Deus porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim de um só homem que estava praticamente morto nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. não receberam as coisas que Deus tinha prometido mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem teriam a oportunidade de voltar mas pelo contrário estavam procurando uma pátria melhor a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão quando Deus o quis pôr à prova ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e por assim dizer Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Isaú. Foi pela fé que Jacó pouco antes de morrer abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José quando estava para morrer falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. foi pela fé que os pais de Moisés quando ele nasceu o esconderam durante três meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés quando já era adulto não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram um mar vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta delas durante sete dias. Foi pela fé que a raabia prostituta não morreu com os que tinham desobedecido a Deus pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão de Baraque de Sansão de Jefté de Davi de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos mas se tornaram fortes foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos apedradas outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de péres de ovelhas e de cabras eram pobres perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles porque creram todas essas pessoas foram aprovadas por Deus mas não receberam o que ele havia prometido pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. de que A CIDADE NO BRASIL